Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. É isso mesmo, eu trato de vídeos aqui relacionados à química, mas especificamente para quem vai prestar concurso público. Então, se esse é o seu caso, não deixe de se inscrever no meu canal agora e clica no sininho para não perder mais as minhas notificações, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar nesse assunto. Além de vídeos relacionados à química, voltado para concurso público, eu também trato de assuntos que estão relacionados aos estudos, como, por exemplo, organização, motivação, memorização e concentração, para que seus estudos possam ser muito mais produtivos e você consiga acelerar o seu aprendizado. E aí, tá afim? Então se inscreve agora no meu canal, clica no sininho, tenho certeza que eu vou te ajudar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos para mais um exercício de resolução de química de provas passadas do cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Se você vai prestar agora, dia 1 de outubro de 2017, você não pode deixar de ir à prova sem saber alguns conceitos básicos que estão envolvidos nas reações de ácido-base, ou seja, o que é ácido, o que é base. Então, hoje eu trouxe uma questão que trata sobre o conceito de ácido de Arrhenius. E aí, você lembra sobre isso? Não? Lembra, mas está meio na dúvida? Então, bora lá para a tela do meu computador. Vamos ler a questão juntos. De acordo com o conceito de ácido-base de Arrhenius, a propriedade que caracteriza uma substância ácida é aquela na qual os compostos que, ao serem desofidos em água... Então, gente, essa questão não é difícil. Por quê? Porque ela simplesmente está querendo testar você para saber se você sabe o conceito de ácido-base de Arrhenius. Então, vamos dar uma revisada no conceito de ácido-base de Arrhenius. Então, para Arrhenius, ácidos são substâncias que, em solução aquosa, ou seja, há a necessidade de ter água para sofrer a ionização, liberando como cátions somente o íon H⁺. Lembra que eu falei para vocês que íon é qualquer átomo que possui carga? No caso, o H⁺ é um íon que tem carga positiva e, por isso, ele também é chamado de cátion. Então, qualquer cátion que, na verdade, o cátion específico liberado H⁺, quando uma substância libera esse cátion específico, então, a gente pode dizer que a substância é ácida. E, ao mesmo tempo, da mesma analogia, base são substâncias que, em solução aquosa, ou seja, precisa de água, sofre dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion os íons OH⁻. Então, o OH⁻ também é um íon porque ele tem carga, no caso, negativa. Como ele tem carga negativa, ele é um ânion. Então, quando sempre libera o OH⁻, a gente pode dizer, então, que a substância é uma base. Certo, gente? Só relembrando o que é uma dissociação iônica. Dissociar seria separar, não é? Então, com o auxílio da água, a substância se dissocia, ou seja, separa os seus íons, a carga positiva e negativa. Isso é dissociação iônica. Agora, definido esses conceitos em mente, vamos voltar para a questão. Letra A. Sofrem dissociação iônica liberando íons OH⁻? Não. A dissociação iônica ocorre, mas o ácido não libera íons OH⁻, certo? B. Sofrem dissociação iônica liberando íons OH⁻ e OH⁻ simultaneamente? Não. Não libera os dois ao mesmo tempo, só libera o OH⁻, lembra? Não libera os dois ao mesmo tempo, só libera o OH⁻. Não libera os dois ao mesmo tempo, só libera o OH⁻.